Até uns dias atrás tava um frio mó forte, aí do nada vira um calorzão assim que não dá pra entender, velho, não dá. E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui aos melhores momentos entre Portugal e Suécia. Porém, antes de começar, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball. Se você que tá assistindo, curte futebol, você tem que ter esse aplicativo instalado no seu celular nesse exato momento, cara. Baixe aí, é a primeira linha da descrição, pega o SAndroid, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, dos campeonatos, tudo no seu celular e é de graça. O aplicativo tá totalmente novo, então baixa aí pra você dar uma olhada. Bom, agora que você já tá com o OneFootball, vamos dar uma olhada nesse jogo que a galera pediu bastante pra mim reagir. Pediram também pra mim ver o primeiro jogo de Portugal na Nations League. Não deu pra me assistir, não deu tempo, já tinha passado alguns dias, então eu preferi não trazer aqui no canal. E agora Portugal ganhou novamente, agora da Suécia por 2x0. Se eu não me engano, foi dois gols CR7. Eu não assisti o jogo, mas eu já vi notícias de CR7 chegou a 100 gols, fez dois golaços. Cara, então vamos dar uma olhadinha, lembrando que a gente vai reagir pelo celular, tá? A gente vai assistir pelo celular. Infelizmente, esses jogos da Nations League, esses jogos da UEFA, assim, eles têm direito autoral. Então se eu gravar o React e colocar o jogo aqui pra vocês, ou o vídeo vai ser excluído, ou eu vou tomar um strike, né? Tem essas duas opções. Coisa leve, coisa básica. Então o que eu faço? Eu coloco no celular, aqui nessa telinha que é pequena, pra mim ver e vocês verem a minha reação. Então vocês não vão conseguir muito bem assistir os melhores momentos, tá? Lembrando que o link dos melhores momentos vai estar na descrição, e se você tá assistindo esse React, provavelmente você assistiu o jogo ou já viu os melhores momentos. Só deixando avisado aqui, deixando claro o porquê, tá? Porque senão o canal toma strike, aí, cara, aí complica tudo. Então vamos reagir pelo celular, a gente depois comenta um pouco. É, cara, da hora demais voltar na Nations League, tá sendo transmitida no esporte interativo no Brasil, pelo YouTube. Infelizmente, eu não tô tendo tempo pra assistir por causa que eu trabalho, mas, cara, tá transmitindo todos os jogos ao vivo no YouTube. Então tá muito legal essa transmissão. E vamos ver se Portugal vai ser bicampeão da Nations League, cara. Que é tipo uma Europa League, mas não tá com tanto peso ainda, né? Mas futuramente eu acho que vai tá. Então vamos lá, então. Vamos reagir, deixa eu colocar o celularzinho aqui do lado, a tela aqui dos melhores momentos, ó. Eu não sei se eu vou colocar todos os melhores momentos pra vocês ou se eu vou cortando, tá? Porque eu queria ver só os gols, na realidade. Mas vamos lá. Calma aí que tá com reflexo. É, rapaziada, não vai dar pra vocês verem muito bem, não. Deixa eu abaixar o som. Mas é mais pra mim reagir mesmo. Pera aí, que tá com reflexo, aí. Cara, a Suécia eu não conheço muito bem do jogador, não. Já teve um timinho legal, mas nunca foi um time massa, time massa. Cruzamento. Nossa, passou muito perto. Quem que tava ali na área? O Pepe. O Pepe Zagueiro tava na área, velho. Que coisa doida, mano. É o melhor central avante que o Pepe? Além de fazer gol, ele bate. Eu acho que Portugal tava com o uniforme novo aqui já nesse jogo, né? Nossa, quem que perdeu esse gol? Nossa, quem que chutou esse... Foi o Cristiano Ronaldo, mas foi uma defesaça do goleiro também, né? Nossa, é que passe, cara. Tava impedido, não sei. Pegou de primeira. Nossa, defesaça na perna. Eu sei que tá meio ruim pra vocês verem o lance, tá, rapaziada? Como eu falei, cara, não tem outro jeito de eu trazer pra vocês, pra vocês verem a reação, tá? Eu vi umas fotos do Cristiano Ronaldo batendo falta. Eu acho que se foi o primeiro ou o segundo ele fez de falta. Nossa, o cara foi expulso, velho. Ah, já tinha dois cartão... Já tinha um cartão amarelo antes. É, amigão, se você já tinha um cartão amarelo, não tem jeito, né? Nossa, essa camisa de Portugal, mano, ficou linda, polozinha, assim, com a golinha. Nossa, irmão. Eu aceito uma, hein, rapaziada. Tô brincando. Pose do robô. Finalzinho do primeiro tempo. Vai ser gol, quer ver? Não tem nem o que falar, cara. Não tem nem o que falar. Ah, o goleirão... Ah, o goleirão da Suécia. Tá, então, acabou o primeiro tempo 1x0. Eu vou pular aqui as comemorações. Então, começou o segundo tempo, o primeiro tempo 1x0 pra Portugal. Nossa, tomar é que não dê dia doutoral essa telinha aqui no cantinho, né? Aí eu desisto da minha vida. Hum, travessão, cara. Nossa, do Bruno Fernandes. Pela virada, acho que ele é o João Félix. Nossa, que golaço. O Falta é bonito, mas o golaço, eu acho que, mano, meu Deus. Meu Deus. O cara não cansa, velho. O cara tá com 50 anos e faz uns golaços, assim. Cara, a bola faz assim, ó. Olha isso, ele tava na entrada da área, ó. Olha, olha a bola. Caraca, vou parar aqui o vídeo, que tem só menos de um minuto, cara. E a gente já viu os dois gols. Não sei se teve algum outro lance, assim, muito fantástico, mas já tá bom, já. Cara, que golaço. Eu vi que tinha sido dois golaços do Cristiano Ronaldo, mas eu não vi como que foram os gols. Aí eu tava mexendo no Facebook e eu vi umas fotos do Cristiano Ronaldo parado na falta. Eu falei, bicho, um foi de falta. Mas achei o segundo mais bonito que o primeiro, cara. E ele chegou a 100 gols, se eu não me engano, na seleção de Portugal. Bom, novamente, desculpa, galera, ter que reagir dessa forma, tá? Eu sei que é um pouco chato, é um pouco ruim, mas é a única forma que eu achei pra reagir com vocês, tá bom? Então, desculpa, de verdade mesmo, eu queria colocar o jogo aqui pra gente ver junto, mas não tem como, tá? Lembrando que o link dos melhores momentos vai estar na descrição. E, cara, fico... Mano, ainda bem que voltou essa competição, ainda bem que voltou o futebol, tudo. A Nations League, como eu falei pra vocês, é quase uma Europa League. Ainda não tem o peso de uma Europa League, mas eu acredito que futuramente vai ter. Então, eu acho muito importante ganhar. O Portugal já ganhou a primeira edição da Nations League. Tá entrando como atual campeão, buscando o bicampeonato. Então, assim, eu acho muito importante esse campeonatinho. Só tem seleção forte, né? Apesar de tudo... Apesar da Suécia não ter nenhum elenco muito gigante, cara, é aquela seleção que sempre briga, sabe? Sempre irrita, sabe? Tem uns jogadorzinhos que são complicados de jogar contra. Então, parabéns pro Portugal, parabéns pro Cristiano Ronaldo. Fez dois golaços, o cara... Cê é doido. Eu não sei se no primeiro jogo ele jogou. Eu acredito que não jogou o primeiro jogo, que acabou 4x1. Se eu não me engano, tá? Como eu falei, eu não consegui reagir àquele outro jogo, porque... Cara, eu acho que o jogo foi no domingo. E aí eu não consegui acompanhar ao vivo. Depois eu também... Eu gravei outro vídeo, não deu tempo em gravar ele. Aí já tinha passado alguns dias. Eu falei, cara, eu não vou trazer. Vai ter outro jogo de Portugal, eu reajo ao próximo. E aí, cara, o Cristiano Ronaldo faz dois gols. Eu acho que eu que sou a zica. Cara, e Portugal, eu tô falando já de um bom tempo. Portugal tá vindo com a seleção muito forte, cara. É muito forte. Eu não sei quantos anos ele tá, mas ele sempre tá na seleção de Portugal. Eu não sei se ele começou na seleção muito cedo, se ele ia ser convocado muito cedo. Mas, cara, há anos eu vejo ele ser convocado. Eu sei que no primeiro jogo o Leão Félix fez o seu primeiro gol pela seleção. E, cara, vamos acompanhar. O legal é que os jogos estão sendo transmitidos no YouTube, no Esporte Interativo do Brasil. Eu não sei se é transmissão no mundo inteiro, então não tem como eu falar pra vocês assistirem. Mas eu sei que tá sendo transmitido. Infelizmente, eu não vou conseguir acompanhar, mas vamos ficar de olho. Se tiver mais jogos de Portugal aí, com golaços e tal, eu vou tentar trazer aqui no canal sempre pra gente reagir, tá? Pra gente ver a reação e a gente conversar um pouco. Mas é isso, então. Busca do Bicampeonato. Espero que você gostar. Não esquece de seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Baixar o OneFootball também na descrição. E até o próximo vídeo. E tchau. Dá-lhe, Papai Cris. Robozão nunca é câncer.